Feio de bicho, de peste, uma cara de burro sem cabeça e duas grandes tranças. A gente olhava, parava um dia, naquela figura não havia, homem que encontrou crianças. E na verdade, assim me acontecia. Um dia, as mãos raras, só um dia, o poder que tem é bem, um mau tempo de coração, sem mais nem amigos, mandou na casa, onde fizeram pequenos, nas cidades e aliás a dançar. Mas por acaso, por milagre, aconteceu que, não morrendo pela área de fora, fugiu, daquelas mãos de sangue, um pequenito e o vivo sol da vida do carinho. E bastou esse tal um sonho para encher este mundo de alunos, para crescer, ser Deus e meter no inferno, o portal das tranças. Só o que ele não está bem justas. Sejam muito bem-vindos ao encontro de cantar o centro da polícia, vamos, desta noite, contar com três, com três novos, com três novas, vamos, vamos ouvir o grupo do nosso parque, sempre a palavra da rua, que nos visitam, bem-calvo, bem, o banho estrutural, que são de ato próprio, da Trof e o grupo organizadora, que faz muito tempo à noite. Agradecemos, porém, a vossa presidência, e os orientes que lhe optaram, o futuro da sua explosividade, que vai ser que eu entregui, com a instituição, que vai a mais necessitada de cada 18 mil. Temos também deixado uma participação em muito particular à Paróquia da Presidência de Palmeiras, do Sr. Presidente Padre Francisco, pela Defendência de Maravilha e da Igreja do país para a organização deste setembro. E depois, doutora Cadecina, nos vamos então lá iniciar o assunto. Vamos começar com o grupo dos Nossos Amigos da Casa do Povo de Cabelo. Na Frésia Cabelo, desde sempre se cantaram aos nós. No dia 5 de janeiro, depois do setor, vários grupos calcariaram os caminhos das maiores localidades da Frésia, a atirar os bens. E pediam, principalmente, salpicões, chambizas, resumo e dinheiro em barro. Por uma coluna, há várias áreas no estado. Também o futebol, de casa a casa, a atirar os bens. Com o movimento do sete, confecciona-se, de sete, aos bens que estão presentes, no Oceano Amigo de Janeiro, em Cabelo. O grupo de cantador de janeiro, Casa do Povo de Cabelo, foi dos primeiros a marcar presença nos encontros, promovidos pela imunidade alta no distrito de Vizinho. Casa do Povo de Cabelo, que realiza dois encontros. O de Cabelo, que se realiza no sete, no dia 5 de janeiro, e o de Criando da Vida do Caso de Cabelo, no Corpo de Cabelo. Na visita, se vê com a porta de aula, um grupo da Casa do Povo de Cabelo. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.